Os professores da rede municipal de Porto Velho estão em greve Querem reajuste salarial Os manifestantes estão reunidos no sindicato que representa a categoria Eu sou professora de séries iniciais Sou formada pela Unite, tenho 4 anos de formação, graduação Tenho um ano e meio de pós-graduação E o meu salário é uma vergonha, o meu salário chega a R$ 1.500 E o que acontece? Hoje assistindo o jornal me deparei com um aumento dos vereadores Vereador que no ano passado ganhava pouco mais que R$ 8.000 Houve um aumento para R$ 12.247 E agora estão neste momento na Câmara Municipal Pleiteando que se faça um ajuste de salário Porque eles não tiveram um aumento de salário Este banner mostra as escolas que já aderiram à greve Segundo a professora, o último reajuste foi de 1% Ela reclama da diferença salarial entre os profissionais da educação e políticos O prefeito Mauro Nazif me deu o ano passado 1% de aumento Diz que não tinha dinheiro, não tinha recurso, que ia estourar a folha E que as contas do municipal não seriam aprovadas pelo Tribunal de Contas Mandei um e-mail para o Tribunal de Contas pedindo que eles nos apoiassem Por que? Não é justo com esse último aumento O salário mínimo foi o último dos últimos 10 anos O que acontece? O meu salário ficou totalmente depasado Tudo teve aumento Como que o prefeito vai justificar a gasolina do jeito que está O salário mínimo com aumento real dos últimos 10 anos Como que eu, professora do ensino básico, do ensino que é tudo Que não teria médico, não teria ninguém se não fosse nós A educação básica do país Como que eu vou sobreviver com um salário de menos de R$ 1.500,25 horas semanais Eu queria que o prefeito explicasse essa matemática para nós Nossa equipe de reportagem fez uma entrevista com o presidente da Câmara dos Vereadores Sobre o valor do salário que recebem Enquanto você aguarda a resposta de Jurandir Mengala Veja a opinião da população em relação à greve dos professores O salário também que o Estado paga, a Prefeitura paga o professor O professor é mal remunerado em todo lugar Então eu não tiro a razão deles de estar em greve e tal Sobre esse reajuste aí do pessoal do Legislativo aí Sem palavras, né? Porque esse é retrato que a gente vive na política brasileira hoje Eles só aprovam coisas para eles mesmos se favorecerem com isso Eu acho que os professores, eles são muito injustiçados Eles trabalham bastante, eles estudam pra caramba Pra ensinar e tudo E eu acho que eles não são valorizados, nem um pouco É uma falta de respeito para os professores em si Mas infelizmente a gente brasileiro dá mais valor para um político do que para um professor Enquanto o pensamento for desse jeito Vai acontecer isso aí É a mesma coisa que aconteceu em Guajará Que fizeram foi diminuir o salário dos professores municipais